Um dos piseiros mais bonitos que eu já escrevi pra vocês, aqui no programa do Nino hoje. Vou fazer ele lento aqui pra vocês. Se você tivesse caprichado no beijo, tivesse matado todos os meus desejos. Talvez até hoje eu estaria contigo, se você tivesse feito o que ninguém fez. Caprichado no amor como a última vez, eu não conseguia te ver como amiga. Mas não foi assim, virou ilusão, pra me recompor, tô levando um tempão. Morei com alguém que rá rá nem aí. Já que saí dessa não vou recair, vamos ser felizes, viver e sorrir. Você com alguém torcendo por mim. Se você tivesse caprichado no beijo. Linda, 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 linda. Vamos divulgar, pessoal. Pra ser gravada aí a...